Compra nossas roupas! Link na descrição. Vai lá! Pânico na internet Ativa o sininho e deixa o like, hein? Joga aqui no meu... Não, não vai ganhar não. Melhor ir pro PC, né? Aí, Neto, tá ligado no TikTok? Pô, que susto, doido. Até derrubou a vassoura aqui. Tô ligado sim. O que é? O que foi? Além de você assistir vídeos maravilhosos, que já até é estilo de vida, né? O pessoal não acorda sem pegar no TikTok e assistir um videozinho. Você pode ganhar dinheiro por funfa. Qualquer outra palavra que possa simplificar o dinheiro e parar de deixar a gente assim, ó, com a carteira vacina, cheia de papel, que não tem pra nada. Você disse... Dinheiro? É, meu amigo. Agora o TikTok tá pagando bônus. É só você pegar o seu códigozinho aqui do TikTok bônus, mandar para os seus amigos e pedir pra eles fazerem um download do TikTok utilizando o seu código e até assistir vídeos. Vai ser grana pra todo mundo mesmo. Tá, mas... Pode convidar qualquer pessoa? Qualquer pessoa. É só você pegar seu código do TikTok bônus, dar pro seu amigo pra ele fazer download e você pode ganhar até 80 reais. E a pessoa que você convidou pode ganhar até 22 reais. Ou seja, convidando 10 pessoas, você pode chegar a ganhar 800 reais. Eu vou pagar minhas contas com o TikTok agora, meu parceiro. Guizão isso aí, hein? Quer dizer, visão isso aí, hein? Baixa agora, hein? Primeiro link da descrição. Clica lá e baixa. Pô, mas falando em TikTok, otário, se liga. Eu achei uma mandinga da brava pra gente ficar famoso na internet. Alô? Oi? Oi? Aumenta o volume e me escuta pela geladeira? O moleque não tá me escutando, tá me tirando. Ligar de novo com esse idiota aqui. Fala aí, fala tu que eu tô cansado. Então, meu parceiro, como eu tava falando, mandinga brava do TikTok fica famoso aí, você, você e eu. E aí, vamos... Pera aí, rapidão. Tô ocupado aqui, já te ligo aí. Não, velho, demorou. Vou fazer minha mandinga sozinho aqui, demorou pra você ver. É isso aí. Tá achando que eu vou fazer sozinho? Eu vou fazer sozinho, sim. Não é porque tá escuro e de madrugada que eu tô com medo, não. Valeu? Vou achar um lugar bom. Aqui, aqui tá bom. Vou fazer meu ritualzinho, né? Nada macabro. Bota meu celular ali. Pronto, moleque. Agora é só sacar do livro, negro. Ah, agora sim. Ah, tô falando aqui pra começar. É só pegar uma palha, um isqueiro, tacar fogo. Ah, agora que eu comecei o bagulho, você quer me ligar, né, Marmelão? Aê, filha da puta. Tu desliga de novo, eu vou aí na sua casa te encher de porrada, hein? Moscão. Calma, oxe. Que agressividade é essa? Eu tava arrumando as coisas aqui, colocando a câmera no tripé. Quero fazer esse ritual direito, pô. Vou ficar famoso, ricão aí agora. E por que você não avisou? Já ia começar o bagulho aqui sozinho, aqui do livro aqui. Ô, começa logo esse ritual aí, que eu não quero ficar mais nem um segundinho fodido igual a gente é. Quero ficar rico, famoso, popular. Manda logo. Demorou, demorou. Fica no pique aí, que você tem que repetir tudo que eu falar. Demorou? Demorou, demorou. Pô, vai, manda aí. Pô, mano, tem uns nomes nada a ver aqui, doido. Vou pular, hein? Não, pode fazer esse bagulho direito aí, que eu não quero perder nada dessa mandinga, faz tudo, lê tudo. Quero tudo direitinho. Tá, tá, não vou pular não. Demorou, demorou. Ó, o primeiro aqui, hein? Caiu o bagulho aqui. Vou falando, você vai repetir. Já entendi, caralho. Começa logo isso aí. Vamos lá, olha só. Os nobres artistas, cujo outrora também participaram deste ritual... Preciso repetir isso tudo. É, caralho. Não, foda-se, pula isso aí. Tá, vai, demorou. Repete aí comigo, vai. Vivaradura. Como é que é o nome? Tá rindo do quê, palhaço? Tem algum palhaço aqui, palhaço? Hã? Tá bom, fala o próximo aí. Senhor Botelho Cunavara. Ai, Guizão, na hora você não tá levando esse bagulho a sério. Não, não, pode parar. Eu vou aí na sua casa, é agora que tá. Eu tô indo aí agora, maluco. Na mo... Isso foi aí ou foi aqui, mano? Acho que isso foi aí, hein? Oxê. Eu não pedi nada não, caralho. Nem eu. Não, beleza, beleza. Bora lá. Vou lá. Caralho, do nada, largaram mó uma pizza aqui na frente da minha casa, nada a ver. Oxê, eu, hein? Na minha também, se liga. Oxê, do nada. Vê se não tem nada escrito na sua caixa aí. Tem. Tem. O quê? Pizza. Ah, toma aí seu cu, hein? Palhação. Ô, mano, na moral, isso foi muito esquisito. Pô, bora deixar esse ritual pra lá, vamos comer pizza. E deixa pra lá, doido. Se você não quer fazer, não faz. Eu vou fazer sozinho e agora... Ah, só, só. Só tinha apagado, só. Estrange isso aí, hein, guidão? Estrange. Eu não apaguei a luz. Como é que ela apagou sozinha? Eu fui lá e só acendi e voltou. Tô entendendo. Tá, 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 tô. Começou, começou, começou. Começou o quê? Você largar o seu parque? Não, idiota. O ritual, né, ô, cabação? Acho que deu certo, mano. Ó, dá mó barulho. Eu da porra, eu tô sozinho em casa. Eu da porra, eu não sou você, hein. E aí? Ô, vai lá ver o quê? Nenhum, que porra que eu vou lá ver, vai lá ver. Eu vou lá ver. Vai você, feio. Vai lá, feio. Vai logo, cagão medrozinho. Cagãozinho medrozinho. Não, demorou, doido. Eu vou lá, eu vou lá. Só pra te provar que eu não sou cagão nada, viu? Nem tô com medo. Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Tá doido? Eu acho que o barulho tá vindo daqui, ó. Entra aí, pô. Eu não, doido. Entre você. Como é que eu vou entrar? Me diga se eu tô em Brasília. Oxe, falo. E aí, tá vendo alguma coisa? Não, seu animal. O celular caiu de cabeça pra baixo aí. Tá tudo preto. Ah, porra, vou ter que entrar, hein. Isso é óbvio, né, Neto? Ah, pronto, hein. Ai, meu Deus, que isso? Deu uma caixa se mexendo aqui, então. Tá porra, doido é um demônio, doido. Tem muito a vida, doido é um demônio, doido. Você tá doido, doido. Tira a caixa logo de cima aí, mano. Você tá maluco? Como vai que ele me possui? Tá doido? Ih, relaxa, ô. Se for o demônio, tá de boa. O demônio só possui gente bonita. Você tá safe. Ah, não sabe bem disso aí, não. Se é assim, demora, então. Caralho, era só meu cachorro. E você se cagando todo aí, tá fedendo daqui. Eu achei engraçadão também, viu, palhaço. Ai, eita, pô. De novo, apagou, apagou. Calma, caralho. É só ligar a luz. Vai, desliga, não funciona. Não pega, não quer ligar. Ligou, 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 ligou. Meteu o pé, mano, valeu. Eita porra, Guizão. Olha isso, maluco. Ah, você tá me zoando, né, Neto? Tu editou isso aí pra me zoar, pô. Caralho. Ai, que pariu, Otávio. Fudeu, não era pra gente ter metido esse ritual, não, mano. Ai. Meu Deus. Ainda bem que não aconteceu nada comigo. O que que foi isso? Oxe, meu irmão, a TV ligou sozinha, fi, numa cena de demônio ainda. Ah, cara, é suave eu aqui achando que era o demônio. É não, é suave, é só a TV. Pera aí que eu vou lá desligar. Era só a TV, fi, você achou que alguém invadiu minhas ca... A TV ligou de novo, maluco. A sua TV ligou de novo? Como que a sua TV ligou de novo se você desligou ela agora, hein, aí? Eu não sei, mano. Mas você acabou de falar que desligou. Eu sei. Mas você acabou de falar que não sabe. Porra, Neto. Caralho. Vou desligar essa merda aqui. Qual foi? Tá estressado, Fela? Vamos colar ali na mansão marom pra fazer um projetinho anti-estresse, tá ligado? Pra você. Porque, porra... Ih, tá todo engraçadão você, hein, Charlie Chaplin. Ué, mas ele não fazia aqueles humor sem fala, mudão? É igual você, que é dez vezes melhor calado. Poxa. O que que foi? Ih, doido, que luz é essa aí atrás de você? Eita, corre, velho. Corre. Corre, cara. Corre. Porra, é essa, vihada? Ela tava desligada da tomada, mano. Cê é louco? Isso daí é coisa de... Oxe, eu acho que eu desliguei foi a tomada errada, ó. Tá vendo aí? Não tem nada a temer. Não existe esse negócio de demônio, de coisa, não. Você vê essas coisinhas da internet, já fica logo como... Em choque. Tá em choque, né? Tá em choque? Qual foi? Tá com essa cara por quê? Meu pau tá aparecendo, né? Tá assustadão com o tamanho. Ah, já vê desse tamanho. Tem... Tem um bagulho atrás de você aí, ó. Ih, tu acha que eu vou cair nessa, é? Tem nada atrás de mim, não, filho. Aí. Que? Qual foi, doido? Vai falar que tem algum bicho atrás de mim também, é? Toma! Hã? Caraca! 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 Guizão! Guizão, velho! Ai, caraca, um tapa! Já vou, já vou. Caramba, minha cara! Mano, será que o Guizão morreu, velho? Eita! Eu vou desligar isso aqui. Deus, que me livre! Meu Deus! E agora? Oh! Ah, pô, cara! É suave, pô! Agora eu vou lá jogar um Play, valeu? Valeu! Joga no PlayStation. Tá ligado? Mil grau! É, puta Judaism, cara. Nada de errado pode acontecer, não é mesmo? É mesmo! Tome! Tome!